Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa Com uma sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tão e ten e young e lovely A girl from Ipanema Goes walking and when she passes Each one she passes goes Ah, when she walks is like a samba That swings so cool and sways so gently That when she passes, each one she passes goes Ah, ah, oh, but it watches so sadly Nobody watches so sadly How can't it tell her who loves her Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim